Lucas ZS, solta a putaria porra Ah, 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 ah Vou fuder tua tcheca, até de manhã Ah, 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 ah Vou fuder tua tcheca, até de manhã Vou fuder, fuder tua tcheca, até de manhã Vou fuder, fuder tua tcheca, até de manhã Ela joga rapida com força, bomba no avião, te falo legal Sou canibal, 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 carrebento tanta bunda no sexo, só não Ela falou que tá doendo, que tá machucando a xota Falou que tá doendo, que tá machucando a xota Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Calma, calma, é só a ponta da piroca Amostra, 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 amostra Amostra, 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 amostra Da balinha, da calcinha, que os favela do basta Tchau, tchau. Tchau.